Hoje é dia do estudo 16 de Mateo Carcassi, continuando a série de 25 estudos melódicos e progressivos Op. 60. Caso você queira ver os demais estudos gravados até agora, é só clicar aqui. O estudo 16 é um estudo bem interessante, porque ele é uma melodia com acompanhamento. Uma melodia bem doce, uma melodia muito interessante, seguida de um acompanhamento ao fundo, muito bonito por sinal. E esse estudo tem a melodia fixa, com acompanhamento ao fundo. E ela vai simplesmente seguindo esse mesmo parâmetro até o final. Hoje a iluminação e a decoração estão por conta do estúdio Casa 72, o Instagram está aqui na descrição e os mesmos pedidos de sempre. Deixe seu like, espalhe a boa música, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, seu pedido caso você deseje e agora é violão. E aí 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 Amém.